Vamos entender um pouquinho, porque pelo que eu entendi o homicídio é em outra localidade. E vocês conseguiram cumprir a missão, como é que foi? Bom Silvio, essa aí foi um compartilhamento de informações entre o COD e a Polícia Militar do Mato Grosso. Então após esse compartilhamento de informações conseguimos chegar até essa pessoa, esse homem aí de 50 anos. Que foi condenado a 9 anos e 5 meses de prisão. Na verdade, lá foi uma tentativa de homicídio contra um ex-prefeito da cidade de Confresa, Mato Grosso. Então a gente conseguiu localizar esse homem e foi feita a prisão dele e conduzida ao presídio de Aparecida de Goiânia. Quanto tempo ele estava foragido? Esse mandado dele é até recente, não tem muito tempo não. Ele estava foragido acho que uns 2, 3 anos. Mas mesmo assim, quando a polícia aborda um camarada desse que está foragido, quando a polícia chega ele já sabe, né? Já sabe, já a gente conversou com ele, perguntou se já sabe o motivo, ele falou que sabia, né? Sabia que estava foragido. Então a gente deu voz de prisão para ele e conduziu ele para o presídio. Deixa eu falar com o senhor sobre um outro assunto, que tem uma foragida da justiça que também foi presa. É uma mulher que seria responsável por receber e repassar produtos roubados. Me explica essa situação direitinho. Aliás, tem idade, qual que é a idade dela? Essa aí foi uma ocorrência na região oeste do estado. Foi lá, mais precisamente, na cidade de Goiás. A equipe do Código de Empatrulhamento suspeitou da atitude dessa mulher, fez a abordagem. Durante a consulta dos antecedentes criminais, foi constatada em desfavor da mesma humanidade de prisão por receptação. A equipe, então, deu voz de prisão para essa mulher e conduziu a mesma em presídio feminino da cidade de Araçu. E é mais novinha, capitão? Ela tem 35 anos, Silvia. Ah, já está na idade aí que deveria ter tomado juízo e não tomou, né? Com certeza. Eu fico, assim, feliz por saber que a gente consegue recambiar essas pessoas para o presídio, que é o local onde deveriam estar já há algum tempo. Mas, infelizmente, fico falando a questão de estatística de mulheres no crime, né, capitão? O pessoal não está se preocupando muito em ter aquela questão, Ah, eu sou mulher, não, eu vou cuidar dos filhos. Tinha filho, provavelmente, tinha família, mas está ali já enraizadinha, né? Com certeza. Às vezes, as mulheres estão entrando no mundo do crime até para desbaratinar. E o serviço da polícia, né, para passar despercebido. Mas a polícia está sempre atuante aí e combatendo todo tipo de crime aí. E o serviço da polícia, né, para passar despercebido.